Boa tarde vizinha Boa tarde vizinha, fazendo o que vizinha? Máscara Hã? Pra vender? Não, pra gente usar Coisa de que não tem o que fazer, véi Não, porca, não amizade, verba, meu Ó É ele, o que é isso aí? Uma maconha pra você ficar dominizada Oxi Não vai não? Não Fica doidona Por que não curte nada, hein? Tempo com a avó a pegar, a fumar Vai papai, faz aí Oxi, oxi Não cadiu não, véi? Não Você puxa e sopra a essência Hoje tem drink, hoje tem drink Não, só final de semana, meu filho Por que eu tô falando de semana? Não, não enjoa, né? Oxi, oxi, oxi E já pagou as dívidas aí dos outros? Porque drink fica na semana agora, né? Pagar os outros que é bom nada Vão! Priminha, você olha a prima que tá dormindo, minha priminha. E você olha, prima. E você olha. O que foi, minha? Tá gravando, né? Virou vlogueira. Oxe, oxe, oxe. Virou vlogueira, foi? Dede, eu vou pegar duas sacolas aqui que eu vou precisar, viu? Duas sacolinhas só aqui. Eita, cola, gente. Deixa eu ver essa sacola toda, não, gente. Ela aumentou a quantidade. Deixa eu ver essa... Oxe, tá filmando aqui. Eu dei quanta sacola é essa, você tá guardando, ó. A mania que é da sacola, gente. Essa aqui é nova, ó. Essa aqui é nova. Deixa eu ver essa aqui. Essa aqui é nova, gente. Essa aqui eu não tinha visto, eu vou guardar. Miser, quanta sacola. Pobre adora guardar sacola, gente. Deixa isso. Vai cair macho. Virou vlogueira. Foi. Postando estátua, hein? Olha, tá aí. Cheio de história. Quantas visualizações. Menino. Vinte e pouco mil. É. Cadê? Que dia você vai me dar a minha arroba? Você falou que foi arroba. Tem o meu celular, ó, gente. Fala aí a anuidade que eu dou arroba. Fala aí a anuidade. É essa aí, hein? Fala aí a anuidade que eu dou. Fala aí. Vinte e um mil. Fala aí. Fala aí, não dá penalti, tá com vergonha? Fala aí. Ah, tá. Fala aí a anuidade. A anuidade. Não vai ganhar não, velho. Quando você acertar a palavra, quando você acertar a palavra, eu te dou arroba. Fala aí a anuidade. Menino, fez mousse, foi? Postou nos stories? Foi. Rapaz. Bota não copiou, né, pra mim, né? Escondiando, falou, caladinho, não falou, não é que ele tinha nada aqui, não foi? Tô brincando. A filha aqui falou, gente, quem falou foi ela, ó. Aí vai bater na mina quando eu sair, né? É, fica só a dispação, a anuidade, essa aqui deve estar retalha que eu descobri que fez mousse. Você pega o quê? Guarda uma taça, hein? Rapaz. O inimigo tá criando uma asa, viu? Vou apropiando. Olha essa taça, que linda. A colher, o mousse, é drink, é mousse. Onde é que ela ganha dinheiro, meu Deus? Gente, devendo a Deus e o mundo, gente. Devendo a Deus e o mundo, a giota, a avon, a natura, o cara da fipanela fazendo mousse em casa. Ai, ama essa vida de pobre. Olha a sacola, sacola. Aqui, tem essa aqui, qual o nome dela? Aqui é a sacola do pão. E guardou, olha aí. Mais uma, mais uma. Tão comendo, obrigado por falar, viu? Obrigado por falar, porque senão não ia comer nada disso aqui. Eu mereço, né, gente? Mereço, né? Rizadinha merece, né? Já sabe, faz até o mar. Merece, né? Diga que merece. Fala lá no Instagram dele. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.